Certamente poderia ser um dos cobradores, né? E aí vai o camisa 18, Pedro Henrique, já tá autorizado a cobrança, ele vem com a perna direita, ele bate. Não, não tá autorizado ainda, né? Ele perdeu, mas o árbitro acho que não tinha autorizado ainda. Se precipitou aí o camisa 18 pra alegria da galera, mas não valeu a cobrança. Isso é inusitado. Você bater antes do apito, ele bateu muito mal, Pedro. Ele deu uma chance de ouro, ele deu uma segunda chance, porque ele foi muito mal na cobrança. Agora sim tá autorizado. Vem Pedro Henrique, pé direito, bateu e perdeu de novo!